MÚSICA 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 Beleza, essa é a parte pra você. Não vem informação, lá vem marcação. Saiu cartão amarelo pra camiseta número 14. Vai pra cobrança da penalidade versumitiva do Itadiaia com o cara nos camiseta número 10. contra o goleirão Maurino, que é um dos grandes goleiros. Autônio Somato foi para a bola, bateu! Um do Itatiaia! E confiabilidade, linha completa de computadores, notebooks, celulares, impressores, tudo com promoção especial. Visite a treina informática na rua Florentópolis. Ali do milhão do tentou para ele, para Cafu! Bateu prezado em cima da zaga, ela sai pela linha de fundo, o que marca arbitragem. O Guilherme recebe, vira rio, com Telmo Pereira, tipo de sonsa e Carlos Graff. Autorizou o troçamento partido para a delegada no torno de cabeça! Maurino foi embaixo buscar para a Fazenda Defesa, mas a arbitragem está parando. Está mais sobre o dia 5, no CTG Fazenda Eliane, você é o nosso convidado especial. Na compra do prato do Pinão Pornil, você já ganha com pontos para concorrer a um monte de 100km. E também, em números prêmios especiais, durante o sorteio do próximo dia 5, no CTG Fazenda Eliane. Digo de som certo! E aí, em escapamento dos pneus e serviços, a sua loja não vai o 15 de novembro em que jogo 10. Vai marcando 1 para o Itatiaia, 0 para a equipe do 200. Está fazendo um grande jogo hoje também. Aqui autorizando a planta da frente, bateu direto! Ela quase cai de repente. Fazer um alegar, grande alheão, só acompanha a saída de bola, que vai pela linha de fundo. Arbitragem marcando apenas o tiro de 1.0. Agora sim, vai ser autorizada a cobrança para dentro da grande área da equipe do Luciense. E caprichou na primeira clave, subiu no segundo andar, a última tocar na bala do mercado. Ele está dando um escanteio, está dizendo que tocou na zaga da equipe do Luciense. Espera no placar de 1.0, caprichou, viajou na primeira clave, já acordou que entrou, não foi o Dudu. Dudu tocou ali para o carro, no escanteio estava errado. Mas sobrou, tentou de longe na partida. Foi buscar aí, alegar, tocou nela, ela sai pela linha de fundo, ele marca a escanteio. Escanteio para a equipe do Luciense. E essa vale para você. Daqui a pouco já estamos com 15 horas e mais 56 minutos, 16h30. Tem bola rolando para você, pelo campeonato. Aplausos Aplausos Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Betinho. Obrigado. Ainda a pouco foi o Cafu que perdeu uma lição aí no goleiro. Ainda a pouco foi o Cafu que perdeu uma lição aí no goleiro. Ainda a pouco foi o Cafu que perdeu uma lição aí no goleiro. Ainda a pouco foi o Cafu que perdeu uma lição aí no goleiro. Ainda a pouco foi o Cafu que perdeu uma lição aí no goleiro. Ainda a pouco foi.